Música Olá, boa tarde. Quarta-feira, 10 de abril, o Senado agora está no ar. O Tribunal Superior Eleitoral começa a preparar as regras para as eleições do ano que vem. Nessa manhã, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, se encontrou com os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, José Henrique Eduardo Alves, para discutir o assunto. Além dos presidentes do Senado e da Câmara, também foram convidados os presidentes de partidos. O encontro marca o início do processo de elaboração das resoluções que vão nortear a disputa eleitoral do próximo ano. As resoluções devem ser observadas pelos políticos e eleitores. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, e o ministro Dias Toffoli, relator das normas, querem que os partidos participem de todas as etapas. Para que a gente possa ouvir as preocupações, uma vez que a atividade do Tribunal Superior Eleitoral é abaixo da lei, é infralegal, a gente diz. Apesar de não ter sido a pauta do encontro, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de remanejar as vagas das bancadas dos estados na Câmara dos Deputados acabou repercutindo entre os parlamentares. O presidente do Senado, Renan Calheiros, e o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, acreditam que o caso ainda vá ser resolvido no Supremo Tribunal Federal. Caso seja mantida, a decisão do TSE altera o número de parlamentares de 13 estados na Câmara. O Pará será o maior beneficiado. Ganha quatro deputados. Minas Gerais e Ceará podem ter dois parlamentares a mais. Santa Catarina e Amazonas aumentam a bancada em um deputado. Paraíba e Piauí terão o maior prejuízo. Perdem dois representantes. Alagoas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo e Pernambuco podem ter as bancadas reduzidas em um deputado. Preocupou a todos e essa questão será analisada com muita cautela, com muita serenidade, qual o caminho a percorrer. Esse é um problema complexo porque mexe com a correlação de forças, com o tamanho de cada representação de cada estado e é muito bom que nós façamos uma análise profunda, isenta, para, ao final, decidir o que fazer. O passageiro que pedir cancelamento ou alteração de voo dentro do prazo de validade do bilhete terá direito à restituição do valor pago, descontada uma taxa de serviço. É o que determina um projeto de lei aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores também aprovaram uma proposta que torna crime à venda de bebida alcoólica para menores de idade. A repórter Ednalva Ferreira acompanhou a reunião. A proposta apresentada pelo senador Humberto Costa deixa claro que vender, servir ou oferecer bebida alcoólica a crianças e adolescentes é um ato criminoso, sujeito a penas que variam de 2 a 4 anos de prisão, além de multa de até 10 mil reais. Os senadores também aprovaram um projeto que criminaliza a autoridade policial que deixar de adotar as medidas legais cabíveis para proteger mulheres em situação de violência, se dessa omissão resultar lesão corporal ou morte. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou por 11 votos a 1 a indicação de Alexandre Saliba para o Conselho Nacional do Ministério Público. O nome ainda vai ser apreciado no plenário do Senado. Nesta quarta-feira, a Comissão de Desenvolvimento Regional promoveu uma audiência pública para discutir um projeto que determina a inspeção periódica em edifícios. Técnicos e representantes de órgãos de classe participaram da audiência pública. Eles discutiram os critérios para as inspeções. O objetivo do projeto é fazer o diagnóstico das condições de estabilidade e manutenção. Nos prédios com mais de 50 anos, a inspeção deverá ser anual. Nas construções mais novas, o prazo varia de 2 a 3 anos. O projeto pretende evitar tragédias como a que ocorreu em janeiro do ano passado, no Rio de Janeiro. Um prédio de 20 andares e outro de 10 desabaram, matando 22 pessoas. Uma das hipóteses para o acidente foi uma reforma interna que teria comprometido a estrutura de um dos prédios. Todos os especialistas presentes na audiência pública declararam apoio ao projeto que cria as inspeções obrigatórias. Mas eles apresentaram muitas sugestões de mudanças no texto para tornar a fiscalização mais abrangente e diminuir os custos. Uma das propostas é diminuir o prazo das vistorias. No que tange a um edifício feito de concreto armado que durou 50 anos e ele já passou por uma inspeção, não há necessidade de ele já cada ano fazer esse laudo. Eu acho que a cada dois anos está de bom tamanho. A exigência do acompanhamento técnico para a realização de reformas internas nos edifícios foi outra sugestão. É muito difícil para os órgãos de fiscalização de exercício profissional controlar reformas internas. Nós estamos buscando estratégias que possibilitem a verificação de reformas pequenas de apartamentos, de escritórios, que podem levar ao colapso de uma edificação como já citei aqui no início da minha intervenção. Então é necessário, mesmo pequenas reformas internas feitas por leigos, a necessidade de um técnico, seja engenheiro, seja arquiteto, no acompanhamento dessas obras não é uma exigência corporativa de interesse de mercado profissional. É de interesse da sociedade, da preservação da segurança pública. Alguns participantes avaliaram que a inspeção contra risco de incêndios deve ser feita mesmo nas construções mais novas. Esse tipo de expansão do sistema de proteção contra incêndio, eles precisam ser feitos a partir já do primeiro ano de vida da edificação. Uma polêmica é a definição dos responsáveis pelo controle das vistorias. Alguns propõem que os conselhos regionais de engenharia façam o trabalho para diminuir os custos das prefeituras. Outros acham que a responsabilidade deve ser do poder público. O conselho tem um papel de fiscalizar e pode fazer a parceria para que ajude os municípios que já estão muito sobrecarregados de incumbências que as leis vão jogando lá, porque é lá que o cidadão mora. A necessidade de um conselho profissional como os CREAS estarem lá para colaborar, até porque é o papel nosso. Entendemos que a fiscalização tem que ser de um órgão público, realmente. É claro que os conselhos, seja o que o conselho for, eles são órgãos de Estado, no entanto, eles são controlados via corporativa. Então, isso pode criar um certo conflito de interesses. As tendências do setor energético brasileiro, um seguro para atletas e treinadores e a internação de dependentes químicos, assuntos discutidos em outras comissões do Senado. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou proposta que prevê a possibilidade de um juiz determinar o tratamento especializado e a internação compulsória para usuários de drogas. A decisão deverá ser embasada pelo parecer de uma comissão composta por três profissionais de saúde, com experiência no tratamento de dependência química, sendo pelo menos um deles médico. O projeto segue agora as Comissões de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça, onde receberá a decisão terminativa. A Comissão de Educação promoveu a audiência pública para discutir o projeto que altera a Lei Pelé para exigir das entidades desportivas a contratação de seguro de vida e de acidentes pessoais para atletas profissionais e treinadores. A iniciativa pretende reduzir as inúmeras ações judiciais movidas atualmente por jogadores contra clubes de futebol. O que eu quero fazer, na verdade, é que se cumpra a lei que vai proteger, obviamente, os clubes que estão hoje sem condição de fazer esses seguros ou não fazem por negligência e um direito adquirido pelos atletas que já contemplaram a Lei Pelé, que não está sendo respeitado. A Comissão de Infraestrutura realizou mais uma audiência pública dentro do ciclo de debates sobre a situação do setor elétrico brasileiro. Os convidados analisaram as potencialidades energéticas do país e a constante necessidade de investimentos estatais para atender a população e manter a atividade econômica. O que nós temos que fazer é executar o planejamento que nós temos, adotar as políticas energéticas definidas pelo Ministério de Minas e Energia nos nossos estudos de longo prazo, que contempla os caminhos que a sociedade brasileira deve seguir priorizando as fontes renováveis, priorizando as fontes mais competitivas, aquelas que têm tecnologia nacional, aquelas que dão segurança energética para a sociedade e aquelas que, do ponto de vista ambiental, são aquelas mais favoráveis. A Comissão de Infraestrutura também aprovou a indicação de José Gutmann para o cargo de diretor da Agência Nacional do Petróleo. A decisão segue agora para a votação em plenário. O Senado agora termina aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.